A gente tem uma notícia que acabou de sair, Thales, e aí eu vou dar aqui no telão, uma notícia quente. Houve um tiroteio em uma escola nos Estados Unidos, em Iowa, no estado de Iowa, a Perry High School, em Perry. A polícia confirma que houve um tiroteio e ainda não há informações, mais informações sobre isso. Os Estados Unidos há muitos anos vivem uma epidemia de violência nas escolas, uma epidemia de tiroteios, chamado mass shootings, que acabam deixando uma série de mortes entre professores, alunos, funcionários, de pessoas, de jovens que tiveram acesso a armas de fogo, inclusive facilitadas pelo caminho simples que se tem nos Estados Unidos para adquirir uma arma de fogo. Muitas famílias têm armas de fogo, os jovens acabam tendo acesso mais facilitado. E acabam cometendo esses atos, muitos deles incentivados, inclusive, por páginas e por grupos nas redes sociais, em aplicativos de mensagem, grupos de ódio, grupos que promovem a violência. Infelizmente, a gente tem mais esse caso que não temos mais informações. Ao longo da programação, traremos mais informações. No Jornal da Noite, provavelmente, vamos buscar mais informações para levar para vocês.